O que eu sempre fiz aqui durante o meu mandato, que foi defender o povo. Então você pensa bem antes de você falar, Lula. O que você está falando é mentira. Eu queria mostrar para vocês aqui a fala dele. Em cima da fala dele eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Deixa eu ver se vai... Quantos conseguem fazer com que passe um projeto no Congresso Nacional que beneficie essa minoria? Porque também nós vamos ser francos. Os deputados e senadores eleitos, eles não são representantes, na sua maioria, do povo trabalhador. Eles são os setores que vêm da classe média, que vêm de profissionais liberais, que muitos são fazendeiros, mas não se declaram. Provas da falácia e incapacidade do Barba. O nosso querido senador Cleitinho arrasgou com Lula. E nós precisamos mostrar isso. Precisamos mostrar para o Brasil inteiro quem Lula realmente é. Galera, pega esse vídeo e joga nos grupos de WhatsApp, joga nos grupos dos seus amigos, porque nós precisamos espalhar. Eles não querem que as pessoas vejam isso do Lula. Vamos direto ao assunto aqui mostrar o vídeo do nosso senador Cleitinho. Vamos lá direto ao assunto. Vamos lá. Fala dele. Em cima da fala dele eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Deixa eu ver se vai... O Lula vai para cima dos deputados e senadores. Olha o absurdo. Mas o Cleitinho vai mostrar coisas aqui. Mostra aí, senador. Ele falou que os senadores e os deputados não representam a classe trabalhadora. Quer dizer, não representam o povo. O presidente falou isso. Eu queria falar com todo respeito a ele. Eu vim do povo. Eu sou trabalhador. Eu sou um senador aqui, como os outros senadores e deputados, que representa, sim, o povo e o trabalhador. E eu vou provar isso. E eu queria muito para você que votou no Lula compartilhasse essa fala minha aqui e marcasse ele. Porque eu vejo algumas pessoas criticando, que falam, me criticando que eu não sou aliado ao Lula. Não serei aliado ao Lula, mas sou aliado de vocês, do povo. Até porque vocês que não votaram em mim e você que votou, todos vocês são patrão e eu sou empregado de vocês. E eu queria provar para vocês aqui que eu sou do povo e trabalho para o povo. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui não é a minha capivara, não. Isso aqui não é processo. Não, vocês sabem o que é isso aqui? 78 projetos que eu já protocolei aqui nessa casa. 78 em sete meses de mandato. E até agora eu não tive um projeto aprovado. E eu provo para vocês aqui agora que todos os projetos que eu fiz aqui com essa casa e a cara, que tem que produzir, é projeto a favor do povo. E alguns projetos que eu sei que não vai ser votado porque ferra o político. Inclusive o presidente, que é um dos projetos que eu tenho também, essa gastança que está aí de hotel de 200 mil na diária, é para poder ficar nas embaixadas. Então eu acredito que esse você não vai apoiar. Mas eu acredito que vários projetos que eu destaquei, cinco para mostrar que é do povo, que eu sou do povo, eu quero mostrar para vocês aqui. Um dos projetos, que é 78, gente, vai ficar muito grande. Mas cinco para mostrar que é do povo. Proíbe apreender veículos por atrás de IPVA. O que é isso aqui? Isso aqui é bem do povo, bem do trabalhador. Porque muitas que ficam sem pagar o IPVA, precisa do seu carro. Aí vem o governo malvadão, te taca uma blitz e te prende o seu carro. Isso aqui é para não poder prender um bem que é seu. Porque o bem é seu, não é do Estado. Vai mais um projeto aqui, que é do povo. Olha aqui. Proíbe cobrar tratamento de esgoto sem realizar o serviço. Isso acontece no Brasil inteiro, inclusive em Minas Gerais, se cobra um tratamento de esgoto que não tem. Você está vendo aí como é que está aí? As suas ruas, o seu saneamento básico existe? Nenhum. E se cobra tratamento de esgoto. Isso aqui é um projeto do povo. Porque a sua conta de água é quase 400 reais. Se tirar isso aqui, cai pela metade, cai para 200. Isso aqui é projeto do povo. Vai mais um. Sou do povo, não. Não é aqui, ó. Acabaram com a cobrança de taxa de licenciamento. Lá em Minas Gerais eu consegui. Sabe o que eu fiz lá em Minas Gerais? Como deputado estadual? Tirei 2 bilhões do caixa do Estado e coloquei no bolso da população. Porque se cobra uma taxa que não tem prestação de serviço que você faz zela online. Aqui é papel verde, moeda, ridículo, que fala para você se identificar com ele. Hoje você faz online. Lá em Minas Gerais eu denunciei, fiz projeto e consegui. Aí eu estou trazendo para o Brasil, para todos os estados. Para acabar com essa patifaria. Mais um projeto dentro do povo, que é para o trabalhador. Olha isso aqui. Isenta de imposto de renda quem ganha até 5 mil reais. De quem que falou isso na campanha? Quem foi que falou que ia fazer isso? O presidente Lula prometeu. Então fiz esse projeto aqui. E ainda estou sendo bonzinho. Para poder fazer ele progressivo. Porque aí o que é que faz? Até no mandato dele, vai diminuindo. Para chegar lá e isentar os 5 mil. Está aqui o projeto. E para quem quiser ver, gente, é só acessar meu site lá. Agora para finalizar. Que olha como é que projeto maravilhoso. Esse aqui é o protocolo dele hoje. Trabalhador pode escolher receber o vale de refeição e dinheiro. O que é que acontece hoje? O trabalhador recebe ele em ticket. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou sendo liberal. Você está vendo que um político de direita está sendo liberal e está defendendo o povo? Porque ele escolhe. Ele pega o dinheiro e fica com o dinheiro. Isso aqui é literalmente um projeto a favor do trabalhador. E como é que um direito não defende o povo? Como é que um direito não defende a população brasileira? O que eu sempre fiz aqui durante o meu mandato foi defender o povo. Então você pensa bem antes de falar, Lula. O que você está falando é mentira. E eu queria muito aqui pedir, porque o governo Lula hoje tem quase a maioria, né gente? Inclusive até lá no meu partido tem gente mandiando para o lado dele. Eu não estou. Quer dizer que ele está ganhando até o meu partido e os outros partidos aí que falavam que era oposição. Então quer dizer que era a maioria. Então eu peço você, Lula, para você me apoiar com os projetos. Pede os senadores aqui, os deputados, para esses projetos que eu fiz, 78, poder me ajudar, para eu poder ter esse projeto aprovado. Se o meu salário está em dia, eu estou ganhando bem. Eu quero produzir. Eu estou pedindo, pelo amor de Deus, misericórdia, seu Senado. Foda os meus projetos. É projeto a favor da população. Então me ajuda também, Lula. Pede aí seus aliados aí para poder ficar do meu lado, ficar do lado do trabalhador e do povo e poder aprovar. Inacreditável, né pessoal? Desculpa o barulho aí. O pessoal está limpando a jarda aqui, o quintal aqui. Mas você vê, o nosso senador, realmente o Cleitinho, ele rasga e mostra para todo mundo quem Lula é. O Lula é isso. O Lula é isso. Ele não deveria ter saído da cadeia. Ele mente o tempo todo. Ele divide a população. Ele briga com o povo. Ele é um fascista que faz com que as pessoas ficam uma contra a outra. E ele mentiu. Então, toda a eleição do Lula foi sobre uma mentira, em base de uma mentira. E aqui, o senador Cleitinho mostra para ele o que realmente está acontecendo no nosso Brasil. Infelizmente, pessoal, os nossos senadores, os nossos deputados, eles deveriam se levantar mais contra esse Lula. Mas o momento está chegando. Está chegando a hora que vão se levantar contra o Lula. Está chegando a hora que Lula vai sentir a verdade, a revolta, o desprezo da população. Porque o Lula não tem povo. Já falei para vocês, eu fiz uns três vídeos, de que o Lula foi expulso das ruas. Você não encontra mais o Lula nas ruas. O Lula, ele é proibido, proibido, de andar nas ruas do Brasil. Ele tem que estar escondido. E parte disso foi as grandes mentiras que ele sempre contou. Ele contou tanta mentira, tanta mentira, que as pessoas se cansaram. E as pessoas não querem mais vê-lo. As pessoas sabem, a grande maioria do Brasil, sabe que Lula nunca deveria ter saído da cadeia. E muitos acreditam que ele possa voltar para essa cadeia da onde ele nunca deveria ter saído. Então é muito interessante o Cleitinho indo para cima dele, mostrando tantos projetos, mostrando que realmente ele quer lutar para o povo, mas infelizmente ele está amarrado. Ele não consegue fazer nada para ajudar o povo, porque o próprio Lula, na verdade, ele não quer. Ele quer aquele problema perpétuo, para que ele possa fazer campanha o tempo todo e tentar ganhar. Galera, Deus abençoe você, que você tem um dia maravilhoso. Vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.